Tão gostoso que um só é pouco para o Leandro. São dois até mais pastéis. Uns dois, três por vez. Porque é bom. Sim, é bom, mas só não pode ficar mais caro. Agora tem que ver até quando os donos de pastelaria, de lanchonete, vão conseguir segurar tanto reajuste. Só de gás de cozinha, já foram 16%. E agora tem o óleo de soja, chegando a 10 reais o litro. Nesta pastelaria, aqui do centro de Goiânia, são gastos quase 50 litros por dia. Isso para fritar o pastel, por exemplo, que vai ser colocado agora, ali a todo momento tem pastel sendo frito. E também, depois disso, preparando ali ao lado, biscoito frito, mais outra taxada de óleo. Eu cheguei assustado aqui quando eu fui ao mercado, quando me deparei com o preço do óleo. Não só do óleo, mas também da farinha de trigo, de todos os insumos que a gente utiliza aqui para estar fazendo pastel. A lanchonete do Daniel está completando 60 anos. Dá até medo de lembrar do tempo, quando ele ainda era criança e via os preços dos ingredientes subirem todos os dias. Aliás, desde o ano passado, está sendo um pouco parecido, com dois pastéis bem famosos, o de carne e o de queijo. O preço da carne, o preço da mussarela, o preço do queijo fresco vem subindo, o preço da farinha também que subiu bastante. Assim, todos os insumos que a gente trabalha aqui vêm subindo bastante. Voltando aos produtos derivados de grãos, de acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, a redução das exportações de óleo de girassol da Ucrânia por causa dos ataques da Rússia e a escassez de óleo de palma na Indonésia aumentaram a procura mundial. Três fatores têm pressionado o mercado de óleo. O primeiro é o fator guerra, uma vez que a Ucrânia, envolvida no conflito com a Rússia, possui uma grande produção de óleo de girassol e a falta desse produtor no mercado tem elevado os preços de óleo de uma forma geral. Vimos a situação também onde o sudeste da Ásia, o grande produtor de óleo de palma, que é o óleo mais consumido no mundo, já tinha quebrado sua produção. E agora o óleo de soja, que é feito aqui no Brasil em sua maior proporção, tem o seu problema com a alta do valor da oleaginosa, pressionando também assim o valor do óleo. E a farinha que vai na massa ficou com preço mais pesado, porque a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e junto da Ucrânia corresponde a 30% das exportações mundiais. A guerra fechou portos, interrompiu o transporte e pouca oferta é igual a preço mais alto. O Brasil não é alto o suficiente na produção de trigo. Parte dessa produção é comprada de outros países, principalmente da Argentina, do Uruguai, países do Mercosul. Porém, isso não quer dizer que essa questão da Rússia não vai influenciar, uma vez que os preços são formados em bolsa internacional e vai refletir sempre a oferta e demanda mundial do produto. Aqui em Goiás, Daniel luta para que os efeitos do mercado internacional não atinjam os consumidores dele. A gente está tentando não mexer na receita devido a esses aumentos todos. Vamos fazer o possível para não mexer, mas está difícil. E tudo o que o consumidor quer mesmo é comer um pastelzinho em paz.